A visão traz horizontes Os pés no chão fazem a estrada Ladeiras encruzilhadas E o coração constrói a ponte Que nos leva aos homens nus Sem passado, sem memória E pra contar a nossa história Minha mãe mandou fazer um blues Nasceu o blues Nasceu o blues Nasceu o blues São Gabriel Nasceu o blues Nasceu o blues Nasceu o blues São Gabriel Música A visão traz horizontes, os pés no chão fazem a estrada Ladeiras encruzilhadas e o coração constrói a ponte Que nos leva aos homens nus, sem passado, sem memória E pra contar a nossa história, minha mãe mandou fazer um blues Nasceu blues, nasceu blues, nasceu blues Nasceu blues, nasceu blues, nasceu blues São Gabriel Nasceu blues, nasceu blues Nasceu blues, nasceu blues, nasceu blues Nasceu blues, nasceu blues